E a Prefeitura de Arasatuba abriu uma sindicância para apurar o sumiço de veículos da frota municipal. Vitor Moretti está em frente à Prefeitura e ao vivo tem os detalhes pra gente. Moretti, boa tarde pra você. Foram seis carros, é isso? Isso mesmo, Casa Grande, boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Cinco veículos foram extraviados da Secretaria Municipal de Saúde. Nessa conta, a Prefeitura já tem informações de um micro-ônibus e também de uma ambulância. Um sexto veículo está atualmente na Secretaria de Obras e encontra-se como sucata. E as investigações começaram depois que a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura também instaurou diversos procedimentos internos pra apurar essas irregularidades. Quem tem mais informações é o Corregedor do Município, o Corregedor-Geral do Município, Jaime Cardenal Jr. Jaime, muito boa tarde. Quantos dias essa sindicância deve durar? Boa tarde. A previsão inicial é 60 dias pra terminar a apuração dos fatos. E nesse período, o que vai ser apurado? Vamos tentar localizar os veículos pra verificar se teve só um desencontro ou se tem alguma ação criminosa. Vamos mensurar o valor desse veículo, porque se houve crime, o Ministério Público será informado e tem que ser avaliado o eventual prejuízo pra Prefeitura. E vamos verificar as circunstâncias e responsabilidades por esse extravio. Ainda não há nenhuma informação, então, sobre os responsáveis? Não. A gente trabalha só com a hipótese de extravio ou até não se descarta uma ação criminosa. E são diversos veículos. Tem micro-ônibus, ambulância, quais são os outros? A comunicação inicial foram seis veículos. Um foi localizado, praticamente sucata lá na SOSP. Os outros cinco veículos vão de uma caravão 87, que foi repassada pela União, até o veículo mais novo, que é um micro-ônibus a diesel 2011. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. E, Casagrande, se houver um indício de crime, esse caso vai parar nas mãos do Ministério Público, que vai apurar todo esse caso e responsabilizar os responsáveis. Eu volto com você. É, no mínimo estranho, né, Vitor? Não tem como sumir, né? Seis veículos sumirem, cinco agora na atualização feita, então, pelo Corregedor. Não tem como cinco veículos sumirem da noite pro dia e ninguém perceber, né? Então, realmente, tem que apurar pra entender o que aconteceu. A gente espera que só seja um desencontro de informações. e que não tenha, realmente, aí, nenhum criminoso envolvido no meio. Obrigado pela participação, uma boa tarde pra você e um bom trabalho.